Oi pessoal, boa tarde. Nós vamos hoje aqui falar sobre como calcular a aceleração da gravidade por um método muito simples. O primeiro que tratou desses problemas foi Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642. Galileu Galilei, quando jovem, ele viu um pêndulo na igreja e descobriu que o período era o mesmo. O pêndulo oscilava, mesmo diminuindo a oscilação, o período, ou seja, o tempo que ele levava para ir e voltar era o mesmo. E depois, mais tarde, Galileu Galilei, ele descobriu que corpos de pesos diferentes caíam ao mesmo tempo, e que não era uma velocidade constante, havia uma aceleração. E essa aceleração, o Galileu Galilei, ele procurou calcular usando rampas, usando rampas com bolinhas descendo e calculando pelo ângulo, usando vetores e não sei o que. Mas aqui eu quero passar para vocês um método, para como a gente vai poder calcular isso, sem precisar usar rampas, sem precisar... Deixa eu tentar mostrar para vocês. A dificuldade para você calcular um tempo tão curto quanto a queda do corpo. É muito rápido, a gente não vai conseguir medir com muita precisão. Então eu vou mostrar o método do pêndulo, que é fácil, pode ser feito em casa, eu acabei de fazer aqui. E você consegue um cálculo com um erro de mais ou menos 1%, fazendo em casa. E eu vou mostrar os problemas que eu tive para fazer isso. Tá certo? Antes de mais nada, só para falar do Galileu Galilei um pouco, dizem que ele jogou da torre de pizza, na Itália, dois corpos que caíram ao mesmo tempo. Porque antes todo mundo achava que um corpo mais pesado cairia mais rápido. Na verdade, os corpos caem com a mesma velocidade. O que pode mudar a velocidade é a resistência do ar. Tanto que se você for na Lua, se a experiência foi feita pelos astronautas, você jogar uma pena e jogar um pedaço de chumba, eles caem ao mesmo tempo. E finalmente tem o pêndulo, né? Se lembrando sempre que um período, o período do pêndulo é o período que vai para ele ir e voltar. Isso é um período inteiro do pêndulo. Tá certo? Bom, para a gente fazer os cálculos, que são relativamente simples, usando um pêndulo, tá? Já que, como eu já disse, para calcular um corpo caindo vai ser difícil, né? Então, a gente vai usar um pêndulo, tá certo? Um pêndulo e com vários comprimentos. O peso, podemos variar o peso, mas não vai fazer nenhuma diferença. Isso pode ser comprovado experimentalmente. É como o experimento de Galileu, lá da Torre de Pizzi. O peso não faz diferença na aceleração da gravidade, né? A não ser que haja resistência do ar. A equação básica que é usada para calcular isso é L, que é o comprimento do pêndulo, é igual a gzinho, que é a aceleração da gravidade que a gente quer calcular, multiplicado pelo período ao quadrado, dado em segundos. Outra unidade, mas aqui a gente vai usar em segundos e aqui em centímetros. Dividido por 4 vezes π ao quadrado. Onde π é 3,14159, aí vai, segue, mas o melhor número está bom, 3,14159. Rearranjando essa equação, a gente vê que g é igual a 4π ao quadrado vezes L dividido por t ao quadrado. E rearranjando novamente, botando t ao quadrado para cima e g para baixo, a gente fica com t ao quadrado igual a 4π ao quadrado sobre g vezes L. Esse número aqui é uma constante em um determinado local, para a gente calcular a aceleração. Isso é igual àquela equação, que y é igual a ax mais b. Esse b não existe aqui na equação, então a gente corta ele. Então fica y igual a ax. t ao quadrado vai ser y. Então o que a gente calcular de t, o período de t, a gente tem que fazer ao quadrado, a gente vai substituir os valores em y, e os valores de L é igual ao x. O que a gente faz? A gente vai montar um gráfico, simplesmente um gráfico, coisa que a gente sempre está acostumado a fazer. A gente vai colocar no eixo das abscissas o comprimento, aqui ele, ele vai equivaler ao x em centímetros, e a gente vai colocar no eixo das ordenadas t ao quadrado, resultados obtidos experimentalmente. A gente vai obter alguns pontos, e aí, como não tem b, ele parte do ponto zero, da origem. Então a gente vai ter uma reta, e essa reta a gente vai calcular, a gente vai calcular o alfa da reta, a gente vai calcular qual é a declividade dessa reta. Essa declividade é que a gente vai usar no cálculo. Está certo? É simplesmente isso. Novamente repetindo, a gente tem uma equação que é L é igual a g vezes t ao quadrado, dividido por 4pi ao quadrado. Rearranjando isso, a gente tem t ao quadrado, é igual a 4 vezes pi ao quadrado sobre g. Isso aqui é uma constante. É uma constante equivalente ao A, daquela equação y igual a ax mais b, que é a equação da reta. Como não tem o B, porque é parte da origem, o B some, o L é equivalente ao x. Então a gente vai marcar os pontos, equivalente ao L e aos t ao quadrado, para a gente calcular esse alfa. Está certo? É um cálculo relativamente simples de se fazer. Bom, o experimento em si, o que eu usei para fazer o experimento? Eu usei uma trena para medir o comprimento do pêndulo. usei dois pêzinhos, que basicamente é prendedor de papel. Eu usava o 1 ou o 2, que eu juntei, amarrados a um barbante. Eu nem usei fio de nylon. Esse barbante daqui, inclusive, é um dos problemas para o erro que eu obtive. Eu obtive um erro de cerca de 1%. E amarrei num prego na porta, e deixei oscilando. E medi com o relógio dez vezes. Dez períodos. E depois eu dividi por dez, para ter um período. É só isso. Você ter um pêndulo, você deixar oscilar, e medir quanto tempo ele leva, para fazer um movimento total, de ida e volta. Fazendo isso dez vezes, e dividindo por dez, diminui-se o erro. Fazendo três vezes, e dividindo por três, você tem a média do número. E aí são os números que a gente vai usar no gráfico. Está certo? Simplesmente pega-se o fio. Eu usei um fio que... O problema é que esse fio daqui, ele pode esticar um pouco com o peso, né? E amarrei no prego, na porta que eu botei, e deixei oscilando e medindo. É um cálculo muito simples, e também medindo em centímetros, qual é o comprimento do pêndulo. Né? Bom, baseando-se no... no período de oscilação do pêndulo, né? E fazendo as várias médias, para várias vezes que eu repeti o experimento, com 80 centímetros de comprimento, eu obtive 18,16 segundos, para 10 períodos, divididos por 10, 1,86. Ao quadrado, 1,084. Eu fiz a mesma coisa para 54 centímetros, deu 14,63, 1,463 segundos, ao quadrado, 2,140. E para 30 centímetros, bem curtinho, para 10 vezes, deu 10,41 segundos, 1,041, e deu ao quadrado, 1,084. Então, o que eu fiz? Eu peguei os pontos L, né? L, que o L corresponde ao X da equação, Y igual a X mais B, o B não existe, e coloquei os L's, né? Os L's foram compostos com os correspondentes, com os correspondentes T ao quadrado, né? O que a gente tem que fazer é a correspondência. É importante que a reta, ela, ela, com os pontos colocados, ela seja, ela passe pela origem, né? Efetivamente, fazendo a experiência, você vê que funciona direitinho. Você pega os L's do comprimento do pêndulo, você mede com uma régua, com uma trena, o período que você mediu com o relógio, com o cronômetro, pode ser o cronômetro do celular, tem cronômetro celular também, né? E aí, você coloca os L's e os tempos ao quadrado correspondentes. Não pode esquecer de dividir os, são 10 períodos, tem que dividir por 10, e aí elevar ao quadrado. Então, você tem a tua abscissa, tá certo? Bom, olhando o gráfico, né, e calculando o alfa, o que que eu achei? Eu achei um alfa, esse alfa quer dizer a declividade dessa reta, eu achei esse alfa igual a 0,039 63 segundos, porque é o quadrado, né, divididos por centímetro. Esse aqui é a declividade dessa reta. É somente isso. O valor de G, ele vai ser calculado em cima dessa equação, tá certo? Então, G, G vai ser igual a 4 vezes pi ao quadrado divididos por alfa, né? É importante se lembrar do pi ao quadrado, tá certo? O pi, como eu falei, pi igual a 3,14159, é um número irracional, a gente pode usar esse número aqui, né? O cálculo que eu obtive com esse resultado deu um valor de G de 9,96, eu converti para metro, né? por segundo ao quadrado. Isso aí é um erro de aproximadamente 1%. O que tá bom, porque eu usei um barbante que ele estica, né? Então, isso dá um certo erro com o aumento do peso e também porque eu não tô usando os cálculos mais adequados, as condições mais adequadas possíveis. O número que se diz, né? É 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aí pode ser feito em casa, é tranquilo, e mostra o potencial de se utilizar um gráfico. Novamente, o eixo da ordenada é T ao quadrado, não é T, é T ao quadrado. E o eixo da abscissa é L, que vai se aplicar nessa equação aqui, né? T ao quadrado é igual a essa constante onde o G tá na abscissa, tá no divisor, né? e multiplicando por L, tá certo? Bom, eu acho que o que eu poderia explicar sobre essa experiência é isso. Se você tentar calcular isso com o corpo caindo, mesmo que seja de um lugar alto, vai ser muito difícil, porque muitas coisas vão estar em jogo. Existência ao ar, e até pela rampa, como Galileu Galilei tentou calcular. O método do pêndulo é muito simples e fácil. e isso que eu tô falando é uma receitinha de bolo, dá pra fazer perfeitamente com um preguinho na porta, um barbante, melhor usar no lugar de um barbante assim, um nylon, né? Eu não tinha um nylon, e um peso qualquer que você pode amarrar, e um cronômetro que pode ser o cronômetro do celular, né? Então, esse daí é o... aqui é o CEP, eu sou o professor Sérgio, tá? canal Solução Alicar Prime, e isso daí é uma... é uma... é uma... uma experimentação em física, tá certo? Como calcular o valor de G com recursos extremamente simples. Um bom dia pra vocês. aqui é um bom dia. Amém. Amém.